Olá gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer, eu moro aqui na Flórida, nos Estados Unidos e hoje vai ter vídeo de lixo. Olha gente, o que já tem aqui perto da minha casa. Vou mostrar para vocês. Estou vendo uma cadeira, gente, a cadeira que Michel queria, a cadeira de jogos. Vou mostrar. Gente, olha essa cadeira aqui. Gente, olha essa cadeira aqui. A mulher estava olhando e perguntou se eu ia levar. Eu falei que sim. Olha gente, é uma cadeira de jogos. Olha que legal. Olha. Michel estava doido para ter uma, só que como eu comprei um computador novo para ele, um PC game, aí eu deixei a cadeira para dar depois. A cadeira custa uns 100 dólares. Mas olha isso. Eu já achei. E aí, eu vou pegar. Só dar uma limpadinha nela aqui, ó. Tem uns negocinho. Muito legal, gente. Coloca aí para vocês verem no Mercado Livre. É cadeira PC Games. Poltrona. É uns 400, 500, 600 reais uma cadeira dessa. Vou levar agora. Olha, né? Olha, gente, esse pinheiro de Natal. Que lindo. Olha, gente, que coisa linda, né? Que dó, né, gente? Olha, pinheiro. Eles jogam fora mesmo, ó. Que vai guardar isso aonde para outro Natal? Muito lindo, né, filho? Olha, gente. Olha que bonito. Olha que lindo isso daqui. Bem bonito, né, gente? Olha que lindo. Olha que arvore linda. Dá até dó. Já compra assim, ó, com esse negocinho. Flox. Vamos guardar para o ano que vem? Olha. Olha só, gente. Duas sacolas de roupa aqui. Segura aqui. Vamos ver, gente, o que tem aqui dentro. O que será que tem no lixo dos gringos hoje? Tem fone de ouvido, bolsinhas necessaires. Aqui tem muitos cabos. Cabos, cabos, cabos. Videogames. Muitos cabos. Olha isso daqui. Só para cortar alguma coisa, né? Ah, não. Tem muitos cabos. Cabos. Olha, para fazer sua barba, Michel. Olha, gente, o barbeador. Babies, lisman. Será que o Todd gosta? Aqui tem. Não foi nada. E aqui, gente, tem uma sacola, olha. Sacola de roupa. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Olha isso daqui. Capa de edredom, olha, gente. Mostra aqui, Michel. A capa de edredom, ó. É de solteiro. Deixa eu ver. É de solteiro, ó. Não vai dar que a cama de Michel é de casal. Senão eu levava. Olha, gente. Bonito. A capa é mesmo. Pena que é pequeno. Senão eu levava. Diga essa capa. Olha, gente. Tudo lençol, ó. Se for solteiro, eu não vou levar, não. Pra sua cama tem que ser... Se for um, assim, eu vou levá-la. Dá pra você usar. Olha, gente. Quanta camiseta, ó, pra usar em casa. Ah, mas essa aqui tá bem velha. Uma roupinha mais velhinha. Deixa eu ver se a pessoa foi lençola de casal. Seu lençola aqui é de casal, ó. Eu gosto de usar essas blusinhas aqui em casa. Olha a calça. Vou fazer um chão. Olha, gente. Essa camiseta. Camisetinha. Ah, mas tá bem manchada embaixo da letraça. De CC. Tá bem manchada de CC. É bem velho. Nossa, tudo branca, olha. Quanta blusa branca. Se tem umas boas, não. Tá tudo embaixo da amarela de CC. Então, gente, olha. Muita roupa aqui, pessoal, ó. Dois sacos de roupa. Olha isso. Vou fechar aqui, né? Senão vocês vão acabar com a minha raça aí. Falando como fecha os sacos. Olha a mulher do saco. Olha a mulher do saco. Olha, gente. Que isso. Uma bolsa. Uma bolsa. Olha que guirlanda mais linda, gente. Olha. Como que é, né, gente? Joga fora pra comprar no Antoano. Olha que linda essa guirlanda. Aqui eles usam muita guirlanda assim, ó. Pra colocar na porta. Deixa eu ver quanto que foi aqui dentro. Aqui tem, ó. Tem o preço atrás. Tem não. Muito linda. Olha essa aqui. Olha essa que linda. Vou colocar na porta. Ai. Por aqui. Por aí meu dedo. Ah, não acredito. Esse aqui eu vou levar. Olha, gente. O soldadinho. Isso aqui é caro, gente. Gente, isso aqui no Natal é caro, tá? Olha que lindo. Eu vou levar pra guardar. Soldadinho. Como é o nome, soldadinho? Isso aqui é uns... 39 dólares por aí, ó. Soldadinho. Bonitinho, né? Ele é feio pra caramba, né? Ele é muito feio, né? É feio ou é bonito? Ele é feio demais. Olha a cara dele. O soldadinho de Natal? Tem um policial, gente, que mora aqui. Tem um policial que mora aqui na frente. E ele tava rindo, porque eu acho que eu tava pegando o palhaçom. Ah, essa aqui é a minha sacola. Achei que já era a outra. Gente, olha aqui. Olha isso, gente. Tão usada, ó. Mas é teflon, tá vendo? Panela? Olha, tem tanto e tudo. Olha, gente. Três panelas, ó. Teflon, hein? Panela boa. Aqui tem uma folhinha, ó. Uma forma. Bolinho. Olha, gente. Tem um aspirador novinho aqui. Nossa, tá novinho esse aspirador. Vontade de guardar essa árvore pro ano que vem, gente. Olha que linda. Não é linda? Que bonita. Aí, gente, ó. Eu peguei a aloe vera. E eu vou guardar pra não estragar. Colocar na geladeira. Eu vi que não estraga se guardar na geladeira num potinho. Eu não me lembro de ter usado, não. Isso no cabelo. Mas eles falam que é tão bom pro cabelo, pra tudo, né? Cortar aqui. Tirar com uma colher. Dizem que é tão nutriente essa aloe vera. Que aqui, gente, é... Eu não sei se no Brasil tem, mas aqui... Tem o... Tem até bebida de aloe vera, sabe? Dizem que é ótimo pra pele também. Que pode passar na pele. Vou usar pra ver se é bom. Tá bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dura até seis meses. Se inscreva no canal. Oi, gente. Hoje já é no outro dia. Eu vou dar uma voltinha aqui. Pra ver o que eles colocaram. Ontem à noite, né? Porque à noite não dá pra gravar. Então, vou dar uma olhadinha ali. Ver se tem alguma coisa. E vou mostrar pra vocês. Nossa, tá muito frio hoje aqui. Agora é sete e quinze. Acordei o Michel pra estudar. Ele tá estudando pela internet, né? Agora, ainda, vai voltar pra escola. Eu acho que... Próxima semana, próximo mês, eu acho que ele vai voltar a frequentar a escola. Estão estudando online. Ai, que frio. Nossa, tem muito pinheiro. O pessoal desmontou as árvores. Tem muito pinheirinho, gente. Como que esse povo joga dinheiro no lixo, né, gente? Compre um pinheiro desse. Não sei quanto que é um pinheiro desse. Pra depois jogar. Aqui tem só a folha, a árvore. Aqui não tem nada, não. Deixa eu ver. Aqui, negócio da árvore. Folha. Deixa eu ver ali na frente. Vamos fazer aquele churrasco, hein? Olha aí, ó. Fazer aquele churrasquinho gostoso. Olha aí, gente. Churrasqueira. Eita. Churrasqueirinha aqui na mala. Não tem coisa dentro, não. Gente, eu morro de medo de andar em cima dessa grama. Eu morro de medo de ter algum bicho em cima dessa grama. Dizem que na Flórida tem muita cobra, né? Vocês já estão tomando café da manhã? Eles já estão com a boca cheia já, logo cedo. Mais pinheirinho. Olha uma comodazinha. Olha que linda essa comoda. Tem muita coisa, mas é coisa de construção. Olha que manhã abençoada. Que manhã linda, gente. Olha esse céu. O que é ser feliz, né, gente? É poder acordar e olhar esse céu. Contemplar a natureza, o céu. Olha só o que Deus fez pra gente. Não existe outra felicidade do que essa. Que é real, né? Olha isso. Pinheirinhos. Olha aqui o negócio de cachorro. Árvore de Natal. Um basquete ali. Aqui o quê? Olha. Olha que gracinha. Um baúzinho, gente. Olha. Um baú. Aqui na frente. Ai, a grama tá um gelo. Choveu. Tá molhada. A grama é toda gelada. Mais pinheiros. Aqui, gente. Só tem caixa, né? O pessoal comprou muita coisa. Jogou umas coisas velhas. Vamos ver aqui. O pessoal compra muito aqui, né? Compra muita coisa. Desperdiça muito, gente. Porque aqui é tudo mais fácil. Tudo que você quer comprar, você pode. Aqui, gente. Eu não vou tá lá na frente, não. Aqui tem o... Colchão. E aqui tem um... Um churrasqueiro. Eu vou voltar daqui. Vou ter que tomar banho, me arrumar, sair, né? Que já é de manhã agora. Então, vou gravar agora só vídeo de lixo na próxima semana. Tá, gente? Próxima semana, né? Eu espero que vocês estejam todos bem. Se cuidem aí, pessoal. E nos vemos de novo. Segue lá no Instagram. Sempre posto stories. Sempre tô lá. Segue lá no Instagram. Jennifer InUSA. Facebook. Tem a página também no Facebook. Vou deixar o link tudo aí embaixo. Na descrição do vídeo. Pra vocês ir lá. Tá bom? Super beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.